Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mestre Charuto. Se existe um lugar em tampa que eu sugiro a vocês visitarem, é a icônica fábrica da J.C. Neumann. Não deixem de visitar, é sobre essa fábrica que é o tema do nosso vídeo. Mas antes de entrar, antes de irmos visitar a fábrica, eu queria falar alguma coisa a respeito do vídeo passado, que eu recebi alguns comentários e eu queria agradecer a todo mundo, mas especialmente aos 4, exatamente 4 assinantes que mencionaram algumas outras lojas de tampa. E eu queria dizer que eu não visitei essas lojas que vocês mencionaram, que foram, e as lojas mencionadas foram a Davidoff e a Cigars International. Ambas têm lojas em tampa. Mas eu deliberadamente não as visitei e não as incluí no meu vídeo pelas seguintes razões. Elas não são lojas que estão ligadas à tampa de alguma forma, ao legado histórico que tampa carrega e traz para nós em relação ao chave. Elas são lojas que poderiam, aquelas lojas da Cigar International e da Davidoff que estão em tampa, poderiam estar em quaisquer outras cidades dos Estados Unidos, como elas estão. Então elas estão ali em tampa por uma questão comercial apenas. E no meu roteiro do vídeo, e aí eu estou falando roteiro do vídeo, não roteiro de viagem. O roteiro do vídeo é onde quem está fazendo o vídeo decide o tema, a ordem, o que será abordado e tudo. Então no roteiro dos vídeos, na verdade, que eu fiz sobre tampa, eu escolhi tratar das lojas que estão ali intimamente ligadas com tampa, que foram originadas dentro de tampa. Tá certo? Eu agradeço os comentários de vocês, mas eu fiz uma distinção bem clara em relação a quais lojas que eu tinha interesse de visitar e que eu vejo relacionadas à história. Porque no roteiro do meu vídeo, a história valia mais do que belas lojas ou belas oportunidades de se comprar belos charutos. A história está valendo mais. E para enfatizar esse lado da história, eu queria convidá-los agora a visitarem junto comigo a fábrica da J.C. Newman. O prédio da J.C. Newman fica dentro de Ibor City. Não é na parte mais central, mas está dentro lá do limite do que é conhecido como Ibor City em tampa. O que chama mesmo a atenção é o prédio, a imponência do prédio. E é um prédio centenário, então é um prédio que se destaca das construções mais recentes que tem em torno dele. E a torre do relógio é um grande atrativo. Ela era conhecida na época do auge da fabricação de charutos, da indústria de charutos lá em Ibor City. Ela era uma referência para todos os trabalhadores que moravam em Ibor City. Quando o relógio badalava, ou era hora de ir para o trabalho ou hora de sair do trabalho. Então estava envolvida a presença da fábrica da J.C. Newman. O prédio da J.C. Newman era importantíssima e afetava a vida de todos os moradores de Ibor City. Quando a gente entra no prédio, a gente vê todos esses detalhes arquitetônicos e tudo o que foi adicionado agora para melhorar a experiência dos visitantes. Já dentro do prédio, a gente é levado imediatamente para a primeira ala, que é uma sala chamada de museu. Lá dentro, a gente conhece um pouco do passado, do presente da J.C. Newman. Se você quiser saber mais detalhes sobre a história da J.C. Newman, você pode assistir o vídeo review do Julius Caesar. Vou colocar o cartão aqui agora nesse vídeo para vocês. Uma coisa que me chamou muito a atenção dentro do museu foi essa pedra de amolar as chavetas, que são as facas usadas pelos enroladores de charuto para cortar principalmente a folha do rapper. Eram inúmeros trabalhadores, centenas de trabalhadores dentro da fábrica, no auge da fábrica, e eles precisavam de amolar essas lâminas que eles usavam. E essa pedra era usada para isso. Olha aí a passagem do tempo, a marca do tempo nessa pedra. Os socos é onde as chavetas eram passadas para ser amoladas. E além disso também, não sei se vocês notaram no vídeo, para falar a verdade, não sei nem citar no vídeo, que eu notei do museu, tem também no centro da sala esse maço de fumas, de folhas de tabaco. E além de ser uma peça muito bonita ali presente, ela é corretamente umedecida, maleável, a gente pode tocar e tudo mais, mas principalmente elas emprestam um cheiro, um perfume para a sala, que é inebriante. É uma beleza você estar ali dentro e sentir aquele cheiro daquelas folhas de fogo. Seguindo com a visita pela fábrica, eles nos levaram para uma área onde tem alguns utensílios antigos, usados em 1910, 1915. A gente pode facilmente ver isso aí e reparar nas garrafas de... Parece garrafas de remédio, garrafas de farmácia, uns vidros ambas que vocês viram no clipe. Dentro desses vidros eram guardadas algumas essências de sabores que as pessoas responsáveis pela fermentação dos fumos intencionavam usar para replicar o sabor dos fumos cubanos em fumos plantados em outros países. Eu não sabia que tinha havido essa tentativa aqui nos Estados Unidos de se reproduzir o sabor dos fumos cubanos em outros fumos. Eu fiquei encantado com essa possibilidade em saber dessa... da existência dessa tentativa. Então foi muito bacana saber que isso aconteceu por aqui. Foi uma novidade para mim. Nessa mesma área da fábrica, que é o porão, onde acontecem algumas outras coisas também, eles nos mostraram algumas bands, rótulos de caixas e cartazes antigos. Coisas impressas nos anos 30, 40, 50. E é uma coisa que restou na época que eles foram impressos, uma produção que não foi feita, e tudo fica ali guardado numa prateleira. Eu achei até guardado de uma maneira pouco cuidadosa. A gente não pode não estar vendo, eles não dão nada para ninguém, a gente não pode tocar. Fica ali guardado que, para eles, é como se fosse uma biblioteca para eles consultarem como que as coisas, como que as bands eram feitas, os designs. E até, eventualmente, se eles quiserem relançar alguma coisa com o design antigo, eles têm ali a impressão original. Eu achei aquilo uma relíquia, um tesouro. Eu até comentei com o Guia que poderia ser guardado melhor e tudo. Ele fingiu que não ouviu, continuou seguindo o caminho lá da visita que a gente estava fazendo. Mas isso me impressionou bastante. Eu fiquei maravilhado com isso também. Em 2020, o prédio passou por uma grande reforma. E nessa reforma, eles tiveram o cuidado de manter a parte de processamento dos fumos, de fermentação e tudo mais, e a parte de produção de charutos mecanizados o mais original possível. Eles resguardaram a originalidade desses dois processos. Por outro lado, a parte de recepção ao visitante, para a gente que estava lá fazendo esse tour dentro da fábrica, toda a parte voltada para esse grupo de pessoas, e a parte de fabricação de charuto, ou fabricação do charuto feito à mão com fumos long filler dentro dessa fábrica, foi totalmente remodelado para ser, para vestir melhor essas atividades com requinte, mesmo para atender a nova exigência do mercado, para atender os visitantes, oferecer para os visitantes uma experiência mais agradável. Nós vamos falar dessas duas coisas, desses dois lados da fábrica, e nós vamos começar falando agora da fabricação de charutos mecanizados. Vamos lá. Para começar a ver a fabricação mecanizada de charutos, vamos começar com a matéria-prima. E essa montanha que vocês estão vendo aí, que tem mais de dois metros de altura, é fumo picado. Fumo das mais variadas origens dentro da fábrica. São, como a gente já sabe, que os charutos mecanizados de short filler são feitos com as aparas de outros fumos. Esses fumos são levados até determinadas máquinas, que é o que nós vamos ver agora, mas eu quero que inicialmente vocês se atentem para o som. É uma área de trabalho com inúmeras máquinas, nós vamos ver bastante detalhes lá, visões gerais dessa sala, mas o volume, o som, a altura do som das máquinas trabalhando, é quase que enlouquecedor. Preste atenção no volume logo de cara agora no próximo clip. Essa máquina é uma máquina completa. Ela faz desde o preenchimento do filler, a colocação do binder e o corte e enrolamento do wrapper. O binder não é fumo, é papel. Aqui a gente tem uma visão, um close-up da folha do wrapper sendo cortada e encaminhada para o próximo passo. Há necessidade de um operador na máquina, mas a máquina é que coordena tudo praticamente. Aqui a gente vê um pouco mais do fumo descendo e indo de encontro ao binder, que é esse rolo de papel à direita, e no centro da máquina a gente vê a folha do wrapper sendo posicionada para envolver o binder. Aqui agora um detalhe das folhas picadas de fumo. Temperatura e umidade são controladas o tempo inteiro dentro da fábrica, uma vez que os fumos estão expostos. E aqui a gente pode ver o sistema de umidificação por todo o salão. Aqui uma visão geral, vocês podem ter uma ideia por que aquele som ensurdecedor. E aqui agora uma parte muito interessante, que é a separação da folha do wrapper em duas, retirando o veio central. O veio é a melhor palavra mesmo. Essa máquina faz esse processo. O operador só coloca a folha lá dentro. E aqui a gente vê as folhas já partidas em duas, sendo organizadas em maços por uma outra funcionária, no caso, e empilhadas aqui à direita. Aqui agora são máquinas de empacotar os charutos. Elas organizam os charutos em maços e também elas embalam os charutos dentro do celofone. Elas cortam o celofone e fecham e soldam o celofone com calor. Essas máquinas são máquinas muito antigas. E a manutenção delas é muito custosa para a empresa. Essa manutenção custosa, ela é, não só em termos de valor, de custo mesmo, é encontrar peças para essas máquinas. Porque essas máquinas são, a segunda máquina de empacotar os charutos, é uma máquina de 1918. Todas as outras são de 1920, 40, no máximo de 1950. Então essas máquinas não estão mais no mercado. Não basta você ligar para o fabricante e pedir uma peça porque a peça da sua máquina estragou. É impossível. Então eles têm o que eles chamam de cemitério das máquinas. As máquinas antigas que não conseguiram mais serem consertadas, elas são usadas como fornecedoras de peças para as máquinas que estão em funcionamento. E eles têm muito orgulho de ter essas máquinas dentro da fábrica. Para eles isso é uma forma de manter toda a tradição da empresa e de ter a fabricação dos charutos mantida nos mesmos padrões por 40, 60, 80 anos, dependendo do charuto que tiver em questão. Mesmo sendo charutos de máquina, é claro. A outra parte da atividade que eles praticam dentro da fábrica, atividade comercial, claro, que eu disse que eles mantiveram em tacto, foi o processamento dos fumos para os premium cigarros. Como a produção desses premium cigarros lá dentro da fábrica em Iber City é muito pequena, o processamento também é em quantidades mínimas, só para atender a demanda de um determinado blend que eles enrolam lá dentro, mas ela é suficiente para a gente conhecer, para exemplificar qual é o processo que eles fazem lá dentro. E é mantido com as mesmas técnicas e a mesma ordem que eles praticavam há 60 anos atrás. E tem nesse processo uma cena cinematográfica, uma sala que é uma das coisas mais curiosas que eu já vi na vida, independente de estar relacionado ou não com o charuto. Mas vamos dar uma olhada aí como que começa esse processo. Bom, a cena cinematográfica que eu mencionei é essa sala. Esse tambor, ele fica, ele prende algumas folhas de fumo, vocês vão vê-las ali no topo do tambor agora, e do lado esquerdo tem aquele jato de umidade, que as folhas aqui são ultra-umidificadas para que elas se tornem maleáveis e possam ser manuseadas sem quebrar pelos fabricantes, pelos enroladores. Aqui, uma continuidade desse processo é que aqueles maços que foram muito umedecidos são colocados aí numa prateleira e um funcionário elimina, chacoalhando o excesso de umidade desses maços de folha. Depois eles são colocados dentro de caixas para fermentarem tudo, sempre caixas antigas, caixas de bastante uso por muito tempo. Aqui é legal também, eles vão para uma prateleira, vocês podem ver a pátina do tempo aí nas prateleiras. Apesar de terem mantido toda essa originalidade, eles colocaram novas técnicas, né? Eles aperfeiçoaram as técnicas antigas, e não sei se vocês separaram, vou colocar um close-up aqui. Aquela água que umidifica os fumos, ela é uma água filtrada num sistema super sofisticado de filtragem. Eu conheço esse sistema que a gente tem aqui em casa, o mesmo, e é super rigoroso em termos de conseguir uma água filtrada. Agora, eu quero ir com vocês para a parte onde os charutos que usam estes fumos processados e fermentados dentro da fábrica da Digicinilma são enrolados. Eu estou falando de um blend, que é um blend feito aqui nos Estados Unidos, enrolado lá na própria fábrica, e esse blend utiliza apenas fumos plantados aqui nos Estados Unidos também. É o charuto chamado The American. Esse charuto, ele é um charuto que é considerado pela Jaycee Newman, um dos charutos mais importantes da linha, e tem toda essa aura patriota, toda essa ligação com o mercado americano em todos os sentidos. Vale lembrar, eles não divulgam isso, mas os enroladores não são americanos. Eu tentei conversar com... Vocês vão ver eles trabalhando. Tentei fazer uma pergunta para a enroladora, para a moça que trabalha com os fillers, que faz o bunch, e ela virou para mim e disse no English, quer dizer, ela não fala inglês. Mas essa parte eles não divulgam, mas isso também é só uma curiosidade. Então vamos conhecer aí a sala e o processo de enrolamento do The American dentro da Jaycee Newman. Aqui é a enroladora que eu disse, ela está fazendo o bunch ali do filler, usando uma técnica super... A melhor técnica que existe em termos de fluxo, que é o entubar ou entubado, depende da pronúncia, da língua pessoal. Eu já vi essas duas formas de se referir a esse sistema. Que as folhas são roladas e colocadas lado a lado, isso dá um fluxo perfeito. E ela faz isso com maestria. E vem a colocação de pequenas peças também. Aqui a gente já vê o corte e a colocação do wrapper. Já é um outro funcionário que fica fazendo isso. Ele é especializado nessa função. É a única parte da fabricação do The American que esse funcionário faz. Assim como a funcionária anterior, ela também só participa da colocação, vamos dizer assim, do filler junto, a montagem do filler, do bunch. E aqui a gente tem agora um terceiro funcionário que está ali fazendo somente os caps. Então é uma linha de montagem. Essa é a linha de montagem. É muito pequena. São três mesas, três enroladores, que fazem isso aí o tempo inteiro, mais para suprir a demanda desses charutos. E aqui uma visão geral da fábrica. A gente vê os charutos prontos ali. Tinha mais gente visitando. Mas dá para a gente ver bem a dimensão pequena, né? E é bem mesmo assim para o público ver. Tem uma importância financeira, sem dúvida nenhuma, mas não acredito que seja nada muito elevado, importante para eles. Nessas fotos que vocês estão vendo agora desse pilão de fumos, a gente vê aí mais uma vez a montagem do cenário que eles criaram ali dentro da sala de fabricação do The American, porque esses fumos estão ali dentro, não tem uma umidade tão controlada. Esses fumos não vão ser usados. São fumos ali só para ilustrar, para dar uma ambientação àquela sala. É muito bonito, por sinal. Os fumos, ver isso é muito bacana, mas não tem uma função prática. É quase que uma parte cenográfica mesmo, voltada para a presença dos visitantes e dar para a gente que está visitando a fábrica uma experiência mais legal, mais memorável. E agora umas fotos que eu achei muito legais, eu gostei muito de ver essas rodas de charuto prontos, eu achei muito bonito, acho que é uma boa ilustração para o vídeo, mas nós vamos ver a coisa mais legal ainda no aging room agora. Esse é o aging room, ou a sala de envelhecimento, para onde vão os charutos The American. É uma sala fechada, com uma iluminação muito, quase precária, ela fica praticamente na penumbra, são poucas lâmpadas, muito fracas, e é uma sala onde os charutos passam por um determinado período de tempo, varia muito, tem várias questões ali que vão definir o tempo que esses charutos vão passar dentro do aging room, mas é uma sala que tem um dos aromas mais inebriantes dentro da fábrica. A gente sente ali dentro um cheiro de... a gente sente cheiro de amônia um pouco, tá? faz parte do processo inicial de envelhecimento, vamos dizer que o charuto está ficando pronto para o consumo, é a liberação de amônia. Mas também a gente tem ali um cheiro de madeira, um cheiro de chocolate adocicado, que é inacreditável. Porque fica imaginando há quantos anos e quantos milhares ou milhões de charutos já passaram dentro desse aging room. Essas prateleiras, as madeiras, elas devem ter praticado... Elas deixaram de ser madeira, elas já são tabaco, de tantos óleos, de tantos elementos e a amônia que já saiu de todos os fumbos que passaram por ali e já impregnaram aquela madeira. Então é um dos cômodos ou das salas da fábrica que mais me impressionaram, pelo aroma e pela luminosidade que tem lá dentro, que é muito baixa. Vou até corrigir um pouco os takes para ficar mais visível para quem estiver assistindo, principalmente no telefone, porque a imagem é muito pequena, né? Então para ver o que é. Mas é uma sala impressionante. Na antessala do aging room, eles têm esse saco de folhas de tabaco. E é para eles, eu senti quase que um troféu. Porque os tabacos que estão, as folhas de tabaco que estão dentro desse saco, são folhas de tabaco cubano. E segundo a pessoa que nos guiou pela visita à fábrica, é o último fardo, vamos chamar assim, de tabaco que entrou nos Estados Unidos legalmente e que está ainda inteiro, que ainda existe na sua totalidade. É um fumo cubano que jamais será usado para charuta, já perdeu todas as propriedades, todos os óleos, toda a possibilidade de ser um fumo útil, mas ele fica ali guardado e é uma relíquia, é uma atração dentro da fábrica para todos os visitantes e para quem está ali dentro da fábrica, quem está envolvido no processo, é um troféu, é uma coisa que é cara a todos os funcionários. Depois de sair quase que inebriado de dentro do aging room, a gente é levado para terminar o passeio para uma sala onde você pode adquirir os souvenirs e onde eles vendem os charutos da Jason Newman. Eles não vendem todos os charutos, eles vendem alguns blends ali dentro e também vendem alguns blends que não são da Jason Newman, da Arturo Fuente e de alguns produtores locais que devem ter ali algum tipo de relação comercial com a fábrica, não entrei em detalhes com ninguém a respeito disso. e uma coisa que eu notei, vocês podem dar uma olhada geral, eu vou mostrar os vídeos, um take que eu fiz lá dentro e eu falo exatamente o que eu quero falar. Aqui estão os charutos que eu mencionei, que são charutos de várias empresas, não só da Jason Newman, e tem uma decoração muito bacana, é tudo mesmo, é o ponto alto da visita e aqui tem uma coisa que eu gostei muito, que eu disse, que é essa parede aqui revestida com formas de cigarro para charutos. Eu achei isso uma solução maravilhosa, achei muito legal. e aqui uma alusão ao Brasil dentro desse centro de recepção da Jason Newman. É um mapa mostrando as áreas produtoras, ou uma das áreas, produtoras de charuto, de fumo no Brasil, produtoras de tabaco no Brasil. Só que com um pequeno detalhe que eu achei muito legal, que o mapa foi feito na Holanda, tinha que ser um mapa brasileiro, mas tudo bem, está lá representado a Bahia e a sua grande produção de tabaco. Uma coisa que eu queria falar com vocês antes da gente terminar esse vídeo é a respeito de algumas impressões que eu tive da fábrica. Para mim, é claro que o que sustenta a fábrica, o que mantém a fábrica, o que justifica a existência da fábrica, é a fabricação dos charutos mecanizados. É um mercado ali que eles exploram que é super seguro, é vasto, é o mercado das... Se vocês ouvirem um chiado é porque ligou a ventilação do Weynador aqui, tá? E deve ficar um ou dois minutos ligado, ela já vai desligar. Mas é um mercado muito seguro para eles nas lojas de conveniência, nos postos de gasolina, em alguns, até em alguns mercados, supermercados mesmo. Então aquilo ali é uma renda segura e é certamente o que mantém aquele prédio. E é porque a produção dos charutos The American ali dentro é muito pequena, assim como a quantidade de pessoas que visitam a fábrica e fazem o tour, ela certamente não gera uma quantidade de fundos ali que vai manter o prédio. Porque o prédio realmente é um prédio que está em um estado magnífico por dentro e por fora. Então é um prédio custoso de se manter sem dúvida nenhuma. E é uma... É bom a gente pensar o seguinte, que a grande produção de charutos da J.C. Newman é feita na Nicarágua, na sua própria fábrica, ela tem as suas próprias instalações de fabricação de charutos na Nicarágua e na República Dominicana, onde todos os charutos são fabricados pela Arturo Fuente. E em troca dessa fabricação, a J.C. Newman cuida da distribuição dos charutos Arturo Fuente aonde quer que seja, em qualquer país. Então, aonde você encontra charutos de uma das marcas, necessariamente você vai encontrar os charutos da outra marca. Então, é uma solução, uma simbiose entre as duas empresas que certamente nasceu dentro de Tampa. As duas empresas são originárias de Tampa. Então, eles levam isso até hoje e, novamente, eu peço para você, se você quer saber um pouco mais sobre a J.C. Newman, a história da J.C. Newman, assista o vídeo que eu mencionei no início, que é o vídeo review do Julius Caesar. Essa iniciativa da J.C. Newman de manter o prédio El Reloj vivo e torná-lo a menina dos olhos da marca tem que ser aplaudida. Eu acho uma iniciativa que mantém a história viva, não só a história da família, mas como a história dos charutos aqui nos Estados Unidos. A família Newman já está agora na quarta geração envolvida nos negócios e é uma forma não só de preservar essa história, mas também de ampliar as possibilidades do edifício. Porque, hoje em dia, eles estão alugando certas áreas do prédio para a recepção de casamento e para pequenas convenções de pequenas empresas. Então, eles estão tentando cada vez mais colocar a fábrica dentro da vida cotidiana da comunidade de Borsig ou de outras pessoas de outros lugares que queiram usar. Trazendo para o mundo mais contemporâneo, diversificando as funções ali da fábrica. também mais uma coisa super louvável partindo da J.C. Newman. Um outro aspecto também que eu queria ressaltar que é sobre a reforma, essa fusão que eles conseguiram fazer mantendo o processo tradicional e tornando as áreas de visitação super modernas, é que naquele museu e principalmente na loja onde eles vendem os charutos, tudo foi cuidadosamente reformado. A gente percebe ali dentro que cada maçaneta, cada parafuso da estrutura metálica, todos os detalhes do piso, as molduras de madeira, foi tudo cuidadosamente pensado para respeitar a tradição do prédio, as linhas arquitetônicas e os materiais usados. Então é mais um detalhe que me agradou muito. Outra coisa foi manter a dignidade das coisas velhas usadas no processo de fabricação. As caixas de madeira, elas são, elas têm até sulcos das mãos das pessoas, de tanto que elas são usadas, as máquinas antigas, eles renovando aquelas máquinas e não abrindo mão das máquinas e comprar, colocar no lugar máquinas modernas, muito mais eficientes, muito menos custosas para eles mantê-las e que produzem muito mais. Então eles respeitam essas duas coisas, esses dois lados. Eles souberam mesclar o moderno, as vantagens do moderno e respeitar a tradição e a história do antigo. Isso fez que, a minha visita a J.C. Newman, eu vou guardar com muito carinho por ter visto isso acontecer no charuto, mostrando mais uma vez que quase tudo que está envolvido com o charuto parte de gente legal e tem um monte de gente preocupada, um monte de gente que gosta mesmo do charuto e da sua história. Isso é mais um incentivo para a gente se envolver e estar dentro desse meio dos charutos e eu fico muito feliz de poder levar isso para vocês também. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um vídeo útil para vocês conhecerem. Se forem à tampa, não deixem de ir na J.C. Newman. Outra coisa que eu quero pedir para vocês também, se você ainda não assinou o canal, por favor, faça uma oportunidade de apoiar o projeto Mista Charuto. Então gente, até o próximo vídeo e até lá, fomem bem. Tchau.